Calma Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma, é gato Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma, é gato Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós dois somos dois loucos Chão!